Olá amigos, abraço forte para todos vocês, para você que já está no canal, muito obrigado. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer aqui um café cremoso, isso mesmo, um café muito gostoso, muito bom, para você colocar no seu leite aí, a noitinha, né, quando você for dormir, você fazer aquele leitinho com café cremoso e vai ficar uma maravilha, muito bom esse café cremoso, hein? Bem amigos, agora eu vou mostrar para vocês aqui os ingredientes que serão usados para fazer o nosso café cremoso. Duas xícaras de açúcar, peneirada, uma xícara de água bem quente, essa água estava fervendo e eu tirei ela lá da fervura e já coloquei aqui na xícara, e um sachê de café solúvel, tá bom? Só esses três ingredientes para fazer o nosso café cremoso. Vou colocar aqui, então, o nosso açúcar, o café solúvel e a água quente. E a água quente. Vou mostrar para vocês como é que ficou a cremosidade do nosso café cremoso, literalmente muito cremoso, né? Olha para vocês, gente, que maravilha. Está vendo? Fica muito bom. Bem amigos, terminamos aqui de fazer o nosso café cremoso, bem cremoso, né? Vou mostrar para vocês aqui, que eu já coloquei no congelador e deixei para mostrar para vocês aqui, depois de umas quatro horas no congelador. Olha para vocês verem que maravilha que ficou esse aqui, ó. Ele não vai endurecer. Esse café é bom para você tomar no seu leite. Você pode colocar um copo de leite, você pode colocar uma colher bem cheia desse café cremoso. Se você quiser colocar também um pouco de chocolate no leite, canela, você fica à vontade. Eu não coloquei chocolate e nem canela aqui, porque eu preferi fazer ele só com café cremoso, só com café solúvel, porque várias pessoas, muitas pessoas gostam dele com chocolate e outros não gostam. Preferem só o café para misturar no leite. Então, se você gosta com chocolate, você pode colocar chocolate, pode colocar sua canela, que vai ficar um leite maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram do vídeo, deixe um joinha aí para mim, compartilhe com seus amigos, e se inscreva no canal, acione o sininho para que vocês possam receber a notificação de todos os vídeos que virão a seguir. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe.